e saindo do forno mais um bolo de milho delicioso feito no liquidificador com uma cobertura de brigadeiro cremoso uau olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com você claudemir tudo bem e hoje eu vou fazer aqui um bolo sem trigo e joguei uma cobertura de brigadeiro de milho cremoso que ficou uma delícia e se você tá chegando agora no canal aproveita já se inscreve e ative sininho assim você vai receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo já se inscreveu agora já é de casa então bora conferir a receita bora começar bora começar clandemir bora lá pessoal essa é uma receita fácil de um bolo de milho de liquidificador que fica bem úmido e delicioso e se você gosta de receitas de liquidificador fáceis e deliciosas aproveite e compartilhe com todos os seus amigos e se gostar do vídeo deixe um like e siga o passo a passo e bora começar essa delícia eu vou precisar de 3 ovos meia lata de óleo da preferência e eu vou usar a lata como medida para todos os outros ingredientes é uma lata de milho sem a água uma lata de leite uma lata de açúcar uma lata de fubá uma colher de sopa de fermento em pó e uma pitada de sal para reaussar o sabor os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês agora no liquidificador eu coloco os ovos o óleo o óleo o milho o leite o açúcar o fubá uma pitadinha de sal e bato aqui até liquidificar tudo depois acrescento o fermento aqui você pode misturar a mão ou fazer bem rapidinho conta 1 2 3 4 e pronto agora vou transferir para a forma e ela mede 22 centímetros de diâmetro por 9 de altura e o fundo tem 20 centímetros e eu uso o desmoldante caseiro que eu tenho receita aqui no canal sempre deixo o link na descrição do vídeo para vocês agora eu transfiro a massa e ela fica bem liquida é assim mesmo e esse bolo fica bem grande então se você vende bolo você pode dividir a massa e fazer dois bolos na forma de 16 centímetros agora leva para assar forno pré-aquecido a 180 graus no meu forno que é a gás convencional 45 minutos e veja como que ficou humm mas ó que bolo lindo né agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e transferir para o prato agora eu vou preparar o brigadeiro cremoso e eu vou precisar de meia caixa de leite condensado 200 gramas uma caixa de creme de leite de 200 gramas se você quiser o brigadeiro mais grossinho coloque meia caixa uma colher de manteiga uma lata de milho verde escorrido e meia lata de leite agora vou bater o milho com o leite no liquidificador depois vou coar a mistura na panela adiciono a manteiga o leite condensado o creme de leite vou levar ao fogo para engrossar e vou levar para engrossar sempre mexendo depois que ferver vou baixar o fogo e continuar mexendo aqui de 3 a 4 minutinhos para cozinhar o brigadeiro deixe esfriar um pouco e cubra o nosso bolo o 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 fofinho cremoso super fácil de fazer gostaram meus amores espero que sim beijos fiquem com Deus que até o próximo vídeo tchau tchau tchau